Olá, amigos, tudo bem com vocês? Espero muito, muito que sim. Hoje eu tô aqui pra ensinar pra vocês mais um marcador de páginas. Temos vários marcadores de páginas aqui no nosso canal, né? E como vocês estão vendo, mais uma vez é marcador de páginas com o tema Harry Potter, que é aí um tema que várias pessoas amam e me pedem muito, tá? E dessa vez eu trouxe o marcador de páginas da Edviges, a corujinha do Harry Potter, que todo mundo ama, e olha pra vocês verem que coisinha mais linda que ficou. Eu trabalhei com lã, tá? Então ela fica assim meio peludinha mesmo, tá bom? Olha que coisa mais lindinha que ficou este marcador de páginas. Vou abrir aqui pra vocês verem. Olha só, pessoal, que coisinha mais linda que ficou este marcador de páginas. Eu vou medir ele aqui, pessoal. Inclusive eu vou medir primeiro o livro, tá? O livro que eu usei, ó, pegando aqui da pontinha da régua, tem 20 centímetros. Então eu fiz este marcador pra livro de 20 centímetros. E o marcador, no total aqui, ficou com uns 24 centímetros e meio, pessoal. Lembrando que o livro, ó, pega aqui, tá bom, pessoal? Mas depois eu vou deixar a dica pra você fazer maior ou menor, tá bom? Então, ó, se você quiser fazer este lindo marcador de páginas da Edviges, né, do Harry Potter, já deixa o seu joinha aí pra ajudar o nosso canal, tá bom? Comenta, compartilha se possível. Se você ainda não é inscrito, se inscreve e ativa o sininho pra receber notificações de todos os vídeos que eu colocar aqui no canal, tá bom? Então vamos para os materiais que a gente vai precisar pra fazer este lindo marcador de páginas. Pessoal, pra fazer a maior parte aí, né, todo o corpinho, a parte de dentro do livro, da nossa Edviges, eu tô usando lã branca, não tem segredo, e essa é molê da Circo, tá bom? Então eu vou deixar aqui, ó, as informações dela, tá, ó, tudo aqui certinho. E também, né, a cor, o código da cor, né, não tem segredo, mas tá aqui também, tá bom, ó? Tá tudo certinho aqui, ó. Você pode estar usando também linha comum, tá bom, pessoal? Não tem segredo nenhum. Eu quis usar lã por conta, né, do pelinho da lã, eu acho que dá um charme aí pra nossa corujinha, tá? Lembrando que a gente usa bem pouquinho, então é bem econômica. A gente vai usar também, pessoal, linha amarela. Essa aqui é a Amigurumi da Circo, ela é amarelo canário, tá, pessoal? Não tenho o código dela aqui, mas o nome da cor é amarelo canário, tá? E eu decidi usar a linha normal porque deu um efeito mais bacana, na minha opinião, tá bom, pessoal? A gente vai usar um pedacinho de nada, então se você tiver lá nas suas sobrinhas um pedacinho do fio, você já pode usar ele mesmo, tá bom, pessoal? Porque a gente vai usar um pedacinho bem pequenininho. Vou usar também Anne na cor preta, tá bom, pessoal? Linha Anne. A gente vai utilizar agulha número 3. Aqui tá o meu polvinho, né, que vocês já sabem. Tem alfinetes, agulhas de tapeceiro. Eu vou utilizar também, pessoal, um alicatinho de artesanato, porque o que que acontece? Como a cabecinha da nossa corujinha é muito estreitinha, porque a gente aperta embaixo e o olhinho, ele é muito compridinho, eu vou cortar o restante do olhinho. Eu vou explicar tudo depois pra vocês, pra não ficar, pessoal, batendo na parte de trás da cabecinha, tá bom? Mas, se você não tiver um alicatinho, você pode usar outra ferramenta aí. Lembrando, tome muito cuidado, tá bom? Vamos utilizar olhinho número 9. E aí, pessoal, eu quero aproveitar pra dizer que este olhinho aqui foi um recebido do Leilard Saviamentos, tá bom? E se você precisar comprar olhinhos, fuças e qualquer acessório pro seu amigurumi, lá você encontra, tá? E eu vou deixar o link da lojinha aqui na descrição, aqui embaixo. Então, se você tá precisando fazer aí uma reposição de olhinho, de focinha, e qualquer acessório pro seu amigurumi, vai lá conhecer, tá bom? É o olhinho número 9, esse aqui. Vamos utilizar a tesoura. Não estranhe, pessoal, o tamanho da minha tesoura. Eu preciso criar vergonha na minha cara e comprar uma tesourinha top pra mim fazer meus amigurumis, tá bom? E se eu esqueci de qualquer coisa, eu deixo na telinha ou deixo na descrição também, tá? Então, vamos começar. Pessoal, com a nossa lã branca e a minha agulha 3, eu já me adiantei aqui e fiz um anel mágico com 6 pontos baixos, tá bom? Agora, pessoal, a nossa próxima carreirinha, a gente vai trabalhar uma carreirinha de aumentos, tá? Que todo mundo sabe, são 2 pontinhos sobre cada pontinho, mas sempre tem alguém que tá iniciando aí no amigurumi, tá? Então, vamos lá fazer a nossa carreira de aumentos. Eu vou fazer aqui a minha... Pessoal, se vocês verem eu me enroscando com lã, é que a lã é muito complicada pra mim. Eu tô acostumada a trabalhar com a linha comum, né? Que vai lisinho. Toda vez que eu vou trabalhar com lã, eu enrosco muito, muito, né? Porque eu não tô acostumado. Geralmente, é um trabalho ou outro, tá? Então, se vocês verem aí eu enroscando, vocês me dêem um descontinho aí, porque é complicado. Não é o tipo de linha que eu prefiro, tá bom? Então, vamos lá fazer a nossa carreirinha de aumentos. Dois pontinhos sobre cada pontinho até o finalzinho da carreira. Terminei minha carreirinha de aumentos, fiquei com 12 pontos baixos. Pessoal, falei há pouco que lã não é a minha preferência de trabalho e talvez vocês se perguntem, por que tá usando lã? Gente, a gente tem que ser realista, né? Tem trabalhos que pra ter um resultado, assim, mais bacana, né? Com uma textura que fica ali próxima de uma coisa que você quer, você tem que usar uma linha específica, né? Então, às vezes a gente tem que usar lã ou tem que usar pelúcia ou uma linha mais grossa, porque o trabalho requer aquilo, né? Então, a gente tem que fazer um esforcinho aí, porque faz parte também, né, pessoal? Porque tem trabalho que fica bacana com a linha comum, tem trabalho que fica bacana, talvez, com uma linha mais fininha, outras com uma linha mais grossa e alguns com lã, né? Não é a minha preferida, né? Não é a linha que eu curto mais, mas, às vezes, é necessário pra que o trabalho tenha ali a textura que eu preciso, né? Então, eu faço esse esforcinho aí. Eu acho que todo mundo tem também que fazer um esforcinho quando quer um trabalho com aquela fisionomia, com aquela textura, né? Então, vamos lá, pessoal. Nossa próxima carreirinha, a gente vai trabalhar um ponto baixo e um aumento. E vamos seguir com um ponto baixo e um aumento até o finalzinho da carreira. Terminei a minha carreirinha de um ponto baixo e um aumento, fiquei com 18 pontos baixos. Agora, pessoal, a gente vai trabalhar carreiras retas de ponto baixo sobre ponto baixo, apenas pontinho baixo sobre pontinho baixo. E a gente vai fazer isso num total de sete vezes, tá? Vamos trabalhar sete carreirinhas de ponto baixo sobre ponto baixo. Vou fazer a minha sete aqui, faça aí a de vocês e a gente já volta. Tá, eu terminei minhas sete carreiras de ponto baixo sobre ponto baixo. Olha como que já tá. Eu vou deixar meu marcador aqui um pouquinho, pessoal. Vou puxar aqui um pouquinho mais o meu fio, tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou posicionar os olhinhos, volto para mostrar para vocês direitinho onde eu posicionei para a gente continuar. Olha só, pessoal, já coloquei meus olhinhos, tá? Eu vou mostrar para vocês onde vocês vão colocar, tá? Não sei se vocês vão conseguir enxergar por conta da cor da linha meio que camuflar, ó. Aqui tem um anelzinho mágico. Então, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Entre as carreiras, cinco e seis, com dois pontinhos de separação, tá bom, pessoal? Então, você vai colocar os olhinhos contando do anelzinho mágico entre as carreiras, cinco e seis, com dois pontinhos de separação. Aí, depois que você colocar, pessoal, ó, eu vou dar uma desvirada aqui, tá? Não se preocupe, a lã vai dar uma descabelada, mas a invenção é essa. Eu vou pegar meu alicatinho e vou cortar aqui, pessoal, um pedaço, ó, tá vendo, ó? Do meu, da pontinha do meu olho, ó, para não ficar encostando ali nas costinhas da nossa corujinha, tá bom? Então, olha só. Agora, eu já vou encher aqui um pouquinho, tá? A minha cabecinha e volto. Não encha muito, pessoal, porque a gente vai dobrar, tá? Ah, preciso dar uma dica para vocês muito, muito importante. Ó, eu, olha só, pessoal, coloquei um pouquinho de enximento, tá? Aí, no caso, como eu estava dizendo para vocês, ó, eu vou dobrar aqui. A gente vai fazer pontos baixos fechando a peça. Eu não posso, pessoal, dobrar aqui, ó, porque olha como que ficaria, tá vendo? Eu vou dobrar aqui, tá vendo? Deixando o rostinho da minha corujinha retinho. Só que eu finalizei aqui a minha peça. Então, o que eu vou fazer? Eu posso tirar esse marcador aqui, pessoal. Prestem bem atenção, tá? Ó, finalizamos aqui, né, a nossa sete carreirinhas. E eu preciso dobrar aqui, ó, tá vendo? Só que na hora de colocar os olhinhos, a gente coloca aleatório. Não tem problema nenhum. Você pode colocar onde você quiser. Se, de repente, você dobrar aqui, ó, e você terminou aqui, perfeito. Você desconsidera essa dica que eu vou dar, tá? Mas, se assim como a minha peça, você dobrar e terminou aqui, você vai fazer o quê? Você vai fazer uns pontinhos extra, ó, até chegar na quina aqui da nossa peça, tá? Então, vamos fazer juntinhos aqui, ó. Até chegar aqui na pontinha da nossa peça. Acho que aqui vai ser o suficiente, tá? Vou mostrar pra vocês, tá vendo, ó? Entenderam? Aí, pessoal, ó, tá dobradinho. Aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer, pessoal, pontos baixos, pegando tanto aqui quanto aqui e fechando a nossa peça. A gente precisa ficar com oito pontos baixos. Lembrando, pessoal, que quando faltar um pouquinho aqui, antes de fechar, a gente termina de encher, tá? Então, vamos fazer juntinhos aqui, fechando, pegando na frente e atrás, até a gente totalizar oito pontos baixos. Então, vamos lá. Vou pegar aqui, ó, um, pegando os dois lados, pessoal. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vou terminar de encher aqui, tá, pessoal? Vou pegar um pouquinho de enchimento aqui. E aí, com o meu palitinho, que vocês já conhecem, eu vou terminar de encher aqui, ó. Eu vou enchendo até ficar redondinha a minha cabecinha. Não preciso entupir aqui, tá, pessoal? Porque aqui o livro vai amassar, tá bom? Olha só, pessoal, eu já enchi. Tá ótimo, tá vendo? Então, agora, ó, já fizemos aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Agora, eu vou fazer mais dois pontinhos aqui pra finalizar. Sete. E oito. E aí, a gente fecha, pessoal, ó, a nossa cabecinha, a nossa corujinha, tá vendo? Retinho, ó, do jeitinho que eu ensinei pra vocês. Depois, a gente trabalha no rostinho dela. Agora, a gente vai fazer a parte que vai dentro do livro. E agora, o que que a gente vai fazer, pessoal? Muito simples. Ó, a gente vai fazer uma corrente, virar e fazer oito pontos baixos. Sete. E oito. Uma corrente, virar e novamente fazer oito pontos baixos. Um, dois, três, quatro, seis, sete e oito. Vamos fazer uma corrente e virar oito pontos baixos. A gente vai repetir esse processo, pessoal, quarenta e duas vezes, contando com essas duas carreirinhas que a gente já fez. Então, no total, a gente vai repetir esse processo de correntinha, virou oito pontos baixos. Correntinha, virou oito pontos baixos. Quarenta e duas vezes no total. Já fiz duas vezes aqui, vou fazer mais quarenta. Faça aí as suas quarenta e duas carreiras de oito pontos baixos. Lembrando que a gente faz uma correntinha pra virar. Faça aí, eu vou fazer aqui e a gente já volta. Pessoal, terminei minhas quarenta e duas. Olha só o tamanho em as quarenta e duas carreiras de ponto baixo, de oito pontos baixos, tá? Lembrando, a gente fez correntinha, virou oito pontos baixos. Correntinha, virou oito pontos baixos, tá? Foram quarenta e duas no total e olha o tamanho da nossa peça. Aí, pessoal, vamos supor que o seu livro seja um pouco maior. Você faz mais algumas carreirinhas de oito pontos baixos. Se por um acaso o seu livro for menor, obviamente você não vai fazer as quarenta e duas, né? Você vai fazer e vai ver certinho como fica ali no seu livro, tá? Essa parte que a gente vai fazer agora é a parte que vai ficar pra fora do livro. Então, se o seu livro é maior, você vai fazendo. Ficou rente ali no finalzinho, você para e a gente continua agora. Se o seu livro for menor, você faz menos carreiras e depois você faz essa parte aqui junto comigo, tá? Então, ó, foram quarenta e duas carreiras de oito pontos baixos cada uma, tá? Olha só o tamanho que ficou. Agora é o seguinte, pessoal. Eu vou fazer uma correntinha, vou virar e agora, pessoal, a gente vai fazer diminuições aqui, tá? Então, a gente vai fazer, ó, quatro diminuições. Então, vamos lá. Se eu enroscar, vocês me desculpem porque a lã é complicada pra mim. Um, dois, três. E quatro. Ó, e nessa carreirinha a gente fica com quatro pontos baixos. Corrente vira. Opa! Agora eu vou virar aqui. E agora, pra finalizar, a gente vai fazer duas diminuições. Vou fazer aqui a minha primeira. E vou fazer a segunda aqui, se eu conseguir, né? Porque não tô enxergando direitinho o pontinho aqui. Ó, agora eu já posso cortar, deixando só o suficiente pra arrematar, tá, pessoal? Eu vou arrematar esse fio aqui, não tem segredo, tá? É só você passar ele pelos pontinhos e eu já volto. Olha só, pessoal, tá vendo? Ó, eu trouxe, passei por uns fiozinhos aqui. Agora eu corto rente, ó. E assim a gente finaliza, né? Olha que coisa mais linda. E olha, pra vocês verem, tá vendo? Ó, a lã, ela dá todo esse efeito aqui peludinho, ó, que pra nossa corujinha fica sensacional. Então, pessoal, essa parte a gente finaliza, tá? Agora, ó, eu vou pegar aqui a minha agulha de tapeceiro, vou pegar aqui um pedaço do meu fio amarelo pra gente começar a trabalhar no rostinho da nossa Ediviges. Já coloquei o meu fio amarelo aqui na minha agulha, tá? Agora a gente vai fazer juntos a marca amarela aqui do olhinho dela, né, da nossa Ediviges. Aí a gente faz juntos. Aí vocês me acompanham pra ver certinho, tá? Porque nem sempre fica bom aonde a gente marca, tá, ó. Entrei aqui atrás, saí aqui, ó. Tá vendo? Vamos ver como que vai ficar, pessoal. Tá batendo na travinha aqui, ó. Bom, vamos ver. Ó, tá vendo? Vamos ver aqui agora. Entro aqui e saio aqui aonde a gente entrou pra iniciar. Tá vendo, ó? Puxo devagar, tá, pessoal? Porque o que que acontece? Às vezes se puxar com muita força, a gente acaba fazendo ele ficar bem rente aqui. Ele corre o risco de entrar debaixo do olhinho, tá vendo? Então, ó. Puxa aí devagarzinho, ó. Tá vendo? Vê se tá bem rentinho aqui, ó. Tá vendo que perfeitinho? Agora aqui atrás eu vou dar dois nozinhos, tá? Ó. Aí eu posso cortar o meu fio bem rente aqui, ó. E agora a gente esconde, ó. A gente esconde esse nozinho lá dentro. Ó, eu faço isso aqui, ó. E a gente esconde ele, tá vendo? E, ó. Finalizamos aqui a nossa marcação, né? O nosso fiozinho amarelo pra dar esse charme aí na nossa corujinha, tá? Olha que linda que ficou. Pessoal, é o seguinte. Agora eu vou pegar aqui um pedaço da minha linha Anne, tá? Pra gente trabalhar o bico da nossa Ediviges. Então, eu vou pegar um pedaço aqui. Vou passar aqui na minha agulha. E agora é o seguinte. Ó, a gente vai trabalhar aqui no meinho, tá? A gente vai trabalhar entre essas carreiras. E aí a gente vai trabalhar um, dois. Então, ó. Eu vou pegar aqui, ó. Dar uma olhadinha aqui. Vou medir aqui certinho. Tá vendo, ó? Colocar um alfinete pra ajudar a gente. Tá? Então, ó. Vai ser aqui. E vai ser aqui. Tá? Aí o que, ó. Tá vendo? Aí eu posso entrar aqui atrás mesmo, pessoal. Posso tirar esse alfinete. Ó. Deixa um pedacinho aqui pra mim dar um nozinho depois. E agora, ó. Tirar isso aqui. Agora a gente vai trabalhar, ó. Uma. Vai se formar agora. Tá vendo? Dou aquela puxadinha pra ficar rente. Rente, tá, pessoal? Não é puxar pra apertar. É ficar rente. Trabalhei uma. Vai sair um pouquinho de enchimento, tá? Não tem problema. Depois a gente tira. Trabalhei duas. Vai dando uma puxadinha pra ficar rente. Vamos lá de novo. Três. Vamos mais uma. Quatro. Cinco. Cinco. E aí, pessoal, a cesta a gente já vai colocar e sair aqui atrás, ó, onde a gente começou, ó, tá vendo? A gente já sai aqui, aí aqui atrás a gente faz o mesmo esqueminha que a gente fez com o fiozinho amarelo, ó. Dá dois nozinhos, pode cortar aqui, rentezinho aqui, sobre o fio guarda, tá, pessoal? Aliás, ó, esse aqui a gente já vai usar ele já, já, até nem vou tirar ele da agulha, vou pegar aqui uma outra agulha pra mim fazer isso aqui, que ele já fica ali no esquema, ó, faz aquele esqueminha, ó, esconde aqui, aí eu venho por aqui, ó, e vou esconder o meu fiozinho, ó. Tá vendo? Vou escondendo ele, e aí aqui, ó, vou tirar um pouquinho do enchimento, o que a gente faz, ó, a gente pega, ó, e vai abrindo só aqui no meinho, tá? A gente deixa aqui, ó, mais juntinho, a gente abre mais aqui no meinho, tá vendo, ó? Olha que belezinha. Fala se não ficou uma belezinha a nossa Ediviges, tá vendo? Fofinha, né? Linda, linda, linda. Agora, pessoal, ó, aquele fiozinho que eu já deixei na minha agulha aqui, a gente vai fazer uns detalhinhos aqui no peitinho dela, tá? Então, ó, o que a gente vai fazer, ó? Vou deixar o fio aqui, tá vendo, ó? A gente vai trabalhar bem rente aqui, ó, na nossa, como se fosse na nossa primeira carreirinha, tá? Então, ó, faça junto comigo aí, ó, tá vendo, ó? Deixa eu focar aqui pra vocês verem, ó. Deixa um pedacinho aqui pra depois a gente arrematar. Aí, ó, a gente vai trabalhar como se a gente estivesse trabalhando nos pontinhos, ó, tá vendo, ó? Fazer junto com vocês pra não ter segredo, ó. Faça bem devagarzinho, ó. Quando entrar aqui, ó, você já vai formar o primeiro triangulozinho do peitinho dela. Aí, aqui atrás, ó, você já sai e já faz outro vezinho, ó, tá vendo que lindo? Ó. Eles não precisam ficar bem idênticos, tá bom, pessoal? Olha só, que coisinha linda. Não fica perfeitinho, né? Ó, atrás fica assim. Não tem problema pra mim, tá, pessoal? Porque, ó, fica um charminho também. Agora, aqui, ó, o fio ainda continua aqui. Agora, ó, eu entro aqui embaixo, ó, e vou trabalhar mais dois aqui embaixo intercalando aqui, tá bom, pessoal? Pra mim, é o suficiente. Se, por um acaso, você quiser fazer mais detalhinhos, você pode fazer, tá bom, pessoal? Não tem problema nenhum. Pra mim, é o suficiente, até porque, pessoal, vai ficar escondidinho dentro do livro, né? Mas, é claro que você pode fazer mais se você quiser, sem problema nenhum. Ó, tá vendo? Agora, aqui, pessoal, você pode dar um nozinho aqui, ó, em uma das alcinhas e esconder, pessoal, esse fio aqui por trás. Porque, como a lã é grossa, você consegue esconder, tá, e cortar rente, sem problema nenhum, tá? Eu vou arrematar o meu aqui e já volto. Olha só, pessoal, tá vendo, ó? Eu coloquei, ó, o fio aqui, ó, passei entre algumas... Pera aí, deixa eu focar pra vocês verem, ó. Passei aqui entre alguns fiozinhos, ó, e aqui não aparece nada. Aí, é só você cortar a rentezinha, ó, que mesmo o fiozinho bagunçadinho aqui atrás, ó, ele ainda fica bonitinho, tá vendo? Aí, você pode fazer a mesma coisa com esse daqui. Olha só, pessoal, arrematadinho, tá? Olha aqui que belezinha que fica. Isso aqui é a parte de trás, mas pra vocês verem, ó, que mesmo tortinho, né, porque a gente puxou, fica uma graça. E a parte da frente, ó, perfeitinho os triângulos. Como eu disse, ó, tá vendo, ó, esse aqui ficou menorzinho. Não tive o trabalho de refazer, porque eu acho que dá um charme, tá vendo, ó? Aí, você vai ajeitando a cabecinha, né, porque a gente aperta, então ela fica toda torta. Aí, você vai ajeitando aqui, ó, como eu falei pra vocês, vai puxando aqui do ladinho, pro bico ficar bem bonitinho. Ajeita os olhinhos. E, assim, a gente finaliza o nosso marcador de páginas da Edviges, a corujinha linda do Harry Potter. Olha só que belezinha que ficou. Que graça. Fala sério, pessoal. Fala se os fãs de Harry Potter não vão se apaixonar por esse marcador de páginas, tá vendo? Olha só que lindeza. Olha todo esse espelhinho da lã, o charme que dá pra nossa corujinha, tá vendo? Vou pegar aqui o livro. Pra vocês verem, ó, certinho. Apenas o rabinho dela pra trás, pra fora, quer dizer. Olha só que belezinha. A nossa outra também tá aqui. Olha só, pessoal. Fala se não ficou uma graça. Fala se... E, ó, final do ano chegando, vocês já sabem, né, pessoal? Qualquer dica de presente é muito bem-vinda. Então, você já pode montar aí um kitzinho, uma caixinha. Compre uma caixinha parda. Coloca aí o marcador de página. Faz o chaveirinho do chapéu seletor que tem aqui no meu canal. Vou deixar o link aqui embaixo, na descrição, ou também passando aqui nos cards. Ou faz o chaveirinho da mandrágora. Tem muita coisa de Harry Potter aqui. Você pode colocar um livro, você pode colocar um DVD, um Funko Pop, um bonequinho. E mais essas belezinhas aqui que tem no meu canal. E mais essa aqui que a gente acabou de fazer. Então, assim, pessoal. Dica agora pro final do ano é valiosa, né? E, ó, espero que vocês tenham gostado muito de mais esse marcador, de mais essa receitinha. Muito obrigado por ter ficado comigo até agora. Muito obrigado pelo carinho, tanto aqui no YouTube, quanto lá no meu Instagram, tá? Eu sempre deixo meu Instagram aqui embaixo na descrição, tá? Muito, muito obrigado por tudo. Espero que vocês tenham amado. Espero que vocês vendam muito. Espero que vocês alegrem muito quem receber como presente, tá? Se você terminou de fazer bonitinho e esqueceu de deixar o joinha, deixa o joinha aí pra ajudar o nosso canal, tá bom? Comenta, compartilha se possível. E se você ainda não é inscrito ou inscrita, se inscreve aqui embaixo, tá bom? E ativa o sininho pra não perder a notificação de nenhum vídeo que eu colocar aqui no canal, tá? Um beijo no coração de cada um de vocês. Fiquem todos com Deus. E até a próxima receita que, ah, vou até deixar um spoiler aqui. É Star Wars. Então, eu sei que tem muitas pessoas que são apaixonadas, né, por esse universo de Star Wars. Então, se eu fosse vocês, eu já deixava esse sininho ativado, porque vem coisa muito linda por aí. Mais coisas lindas, né, pessoal? Então, ó, fiquem com Deus e até a próxima receita aqui no canal.